Situação atual, a gente tem áreas de instabilidade. Então, aí está ele, temperaturas acima da média no Pacífico. As condições hidroenergéticas, a gente traz um acompanhamento do atendimento à carga. Olha, hoje nós vamos falar sobre a décima reunião da Bacia Hidrográfica de São Francisco, como eu tenho feito. E nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês, vocês vão assistir, eu fiz os cortes, como eu sempre faço. O reservatório, o nível, a defluência, tudo que tem acontecido, mas eu quero chamar a atenção para um detalhe. Hoje nós vamos falar um pouco mais de Elminho, que está influenciando, de uma certa forma, no aumento dessa seca. A demora das chuvas chegarem, já era para esse período chuvoso ter iniciado. E como nós estamos na Bacia de São Francisco, existe a diferença entre o sul e o nordeste. Nós ficamos no meio, então nós estamos nessa zona de transição. Peçem atenção direitinho na anotação, nos dados, para você ver o nível do rio, como é que está. E um detalhe curioso e importante. Nós estamos em outubro agora com a vazão de 800 metros por segundo, e em novembro vai cair para 425, então é a metade. De novembro, eles já começam a preparar para dezembro, aonde vai fazer a coleta de água para encher a represa de novo, que vai chegar lá com 54. Acompanhe. Acompanhando agora as condições de energia armazenada, se a gente tem todos os reservatórios, e aí avaliando o armazenamento dos reservatórios e o potencial de geração de energia, a gente traz aqui a grandeza que é SAR, agregado por subsistema. E a gente compara com os últimos três anos, os últimos dois anos, desculpa, para a região sudeste, nessa linha azul mais escura do ano vigente, em 2022 a linha escura preta, e em 2021 a linha mais clara. E para concluir aqui a análise sistêmica das condições hidroenergéticas, a gente traz um acompanhamento do atendimento à carga nas diferentes regiões, então a gente traz aqui a linha preta, essa linha de carga, demanda de energia do sistema, e as formas de atendimento, as diferentes formas de geração. A gente tem a geração hidráulica, essa área em azul, a térmica, a área amarela, a solar em vermelho, e a eólica em verde. E aí a gente tem uma avaliação do balanço energético, quando a região, quando essa área colorida, digamos assim, de todas as formas de produção de energia, superior à carga demandada na região, a gente tem um subsistema que está produzindo o suficiente para atendimento da sua carga, ou eventualmente exportando, se estiver significativamente acima. E quando a gente está com essas áreas abaixo da linha de demanda de carga do sistema, do subsistema, a gente tem um subsistema que necessita de importação de energia. Se a gente olhar a região sudeste, a gente tem observado, principalmente nos últimos dois meses, de agosto a setembro, uma elevação na carga, em função do momento, da época do ano, das questões climáticas, também a elevação de temperatura. Então a gente observa essa variação na carga, principalmente uma tendência maior de elevação. E aí, em função disso, a gente vê que também é uma elevação aqui nas demais fontes de geração térmica, um pouco hidráulica, mas ainda assim tem esse déficit entre o que está sendo demandado e o que está sendo produzido. Então o subsistema sudeste é um subsistema que tem importado a energia das demais. A gente começa avaliando o reservatório de Três Marias, lá na parte mais alta, cabeceira. A gente traz aqui o acompanhamento da vazão afluente, nessa linha azul, a defluência praticada no reservatório, essa linha em vermelho, e a evolução do volume útil. Então a gente, sabidamente, não tem verificado, não tem expectativa de ter chuva significativa nesse momento, nem consequentemente vazão. Então a gente tem uma curva de vazão afluente muito pequena, praticamente estabilizada, em torno de 100 metros por segundo. O último valor verificado, média de água do dia 1º, foi 90 já desde meados do mês de agosto. Então essa planha é muito baixa. E, em consequência, a gente tem a função de necessidade energética, de balancear, se é uma análise mais futura, e balancear o reservatório de Três Marias e Souradinho. A gente teve uma elevação de Três Marias para um patamar, no mês de setembro, praticamente todo, um patamar em torno de 840 metros por segundo. O que a gente verificou, que eu estou destacando aí para vocês no dia 1º, foi uma defluência média de 535 metros por segundo, função de algumas intervenções que estão sendo executadas na usina. A gente está com essa diferença, defluindo mais do que a gente está verificando de afluência, e quando a gente olha para a curva do volume, a gente tem esse depreciamento continuado do reservatório de Três Marias. Então o que a gente verificou no dia 1º de outubro foi um valor de 66%. Então, realmente, essa utilização, esse depreciamento, é uma característica normal desse período. A gente armazena no período cheio para utilizar no período seco, digamos assim, e também preparar para, novamente, respeitar no futuro o volume de espera. Então a gente tem toda uma avaliação para a utilização do reservatório ao longo desse período até o final do ano. Com o reservatório de Três Marias, a gente traz aqui a defluência média mensal, que nesse momento, dadas as condições que a gente vislumbra, seja para as condições energéticas dos subsistemas e as condições de operação afaliando ali o final do período, a gente vislumbra a possibilidade da prática desses valores em termos médios mensais. Para o mês de outubro, uma média em torno de 800 mcôs por segundo e para o mês de novembro, uma média de 425 mcôs por segundo. Então a gente já sinaliza ali essa redução já a partir do mês de novembro no reservatório de Três Marias. Bom, e então a partir dos dados dos cenários de previsão que a gente apresentou e da política de defluência nos dois casos, a gente traz aqui uma evolução do volume esperado dos reservatórios pelos próximos dois meses. Então a gente parte de um volume verificado no início do mês de outubro de 66,6% para os índios de Três Marias e função da proximidade dos dois cenários de previsão, como eu mostrei anteriormente. A gente não, praticamente não tem uma diferenciação no volume para o início de novembro, então nos casos a gente chegou com 54,6%, chegaria, né? Já para o mês de novembro, no cenário mais otimístico, a gente está chamando de cenário superior, ele vislumbra já o início da agitação chuvosa, uma elevação da vazão, então o volume ele eleva um pouco em relação a novembro, seria 55,6%, e no cenário inferior, que é um cenário mais pessimista, que não vê ainda uma resposta no início, ou vê um início tardio do período chuvoso, a gente chega ali com 48,8%, né? Então, para novembro, a gente não vê muita dispersão entre os cenários, mas para o mês do início, do mês de dezembro, a gente já vislumbra um cenário que chega ali com 55%, e um outro cenário com 48,8%, uma diferença ali, né? De quase 7% entre ambas as situações. E já que falamos de El Ninho, então, aí está ele, temperaturas acima da média no Pacífico, e eu chamo a atenção também para o Atlântico, temperaturas também, tons de vermelho, né? Mostrando temperaturas bem acima da média no Atlântico Norte. Isso puxa as áreas de instabilidade da zona de convergência intertropical, mais para a Norte, contribuindo com seca no centro-norte do nosso país, portanto, contribuindo com seca na bacia do São Francisco. Temos, portanto, a atuação de dois moduladores climáticos. Um, o El Ninho, no Pacífico, outro, o que a gente chama de dipolo do Atlântico. Esses dois atuando, somando as suas atuações no sentido de reduzir as chuvas no Nordeste, portanto, reduzir as chuvas na bacia do São Francisco. Então, deu para vocês observarem tudo isso que eu expliquei no início sobre as informações do El Ninho e o que chamou a atenção na colocação do El Ninho é esse componente a mais que nós estamos tendo esse ano, que é o dipolo, que é o aquecimento das águas do Atlântico Norte. Então, você soma o aquecimento do Pacífico, do El Ninho, com o aumento da caloria no Atlântico Norte, isso vai somar tudo. Então, esse detalhe desse fenômeno, que é o aquecimento no Pacífico e no Atlântico Norte, o dipolo, isso vai fazer com que haja esse próximo ano uma seca maior no Nordeste. Vai atrasar um pouco esse início das chuvas e o Norte, Nordeste, mais quente. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Acompanhem com calma. Meu pessoal lá do Nordeste, um abraço. a gente faz esse recorte para quem está ajudante de Três Marias possa acompanhar o movimento dessas algas. Então, não esqueça, de 800 cai para 425. Então, nós aqui na região de Pirapora vamos ver se rebaixar bastante. Um abraço. É a Parísio Mansura, eu falo do Norte Mineiro, aqui de Pirapora. Um abraço a todo mundo.